Fala galera, chegamos ao segundo episódio do Entron, que baita episódio, segundo episódio, cara, tudo aquilo que eu esperava que fosse realmente esse complemento, né, dessas duas partes que eles realizaram do Entron, e hoje eu acredito que vai ser completamente diferente, vocês viram que assim, o ambiente já tá assim, diferente do meu habitat normal, e porque assim, ó, tô aqui num hotel, a gente tá gravando um curta-metragem no interior gaúcho, ontem foi uma diária gigantesca que a gente teve, mas mesmo assim, cara, eu vi que a MC liberou do nada esse segundo episódio, né, não era programado, era pra liberar durante a semana, já liberaram ali no streaming, então não tinha como não ver, e principalmente não tinha como vir aqui pra poder já analisar esse episódio, poder conversar com vocês. Cara, direto assim, a resolução sobre a Meg, né, é óbvio que a gente já sabia, tá, que a Meg não tinha aquele perigo lá, por mais que foi criado no episódio, acho que o principal era realmente essa relação dela com o Negan, e a relação, querido ou não, ela deu uma evoluída, né, porque primeiro assim, aquela sensação de perigo, é, foi massa até a maneira como eles resolveram, principalmente com a questão dos enquadramentos dela pegar e ir pra baixo do vagão e aquela ser a solução. Ficou massa, cara, ficou, ficou interessante, entendeu, por mais que, pra mim, tinha muito mais zumbis do que teve naquele momento ali, onde ela simplesmente tá colocada, né, é, se defendendo, por mais que o enquadramento venha de baixo, assim, então, eu gostei, tá, gostei da maneira como ela escapou, mas gostei muito mais dessa resolução que teve da relação dela com o Negan, deles já compartilhando aquela questão da arma, tanto no momento onde a Meg dá a arma pro Negan e já passa, né, um momento de, um pouco de ruptura daquela relação que tava acontecendo com o Fletuosa ali, né, um momento onde realmente a necessidade é além de tudo, e depois também o momento que o Negan vai lá e devolve a arma pra Meg, dá aquela segurada na arma também, antes da Meg puxar a arma, que também mostra muito da relação dos dois, assim, é óbvio que essa relação agora vai sendo crescente, porque no próximo episódio tem aquela cena onde a Meg vai ter o grito em relação a alguém que está morrendo e tudo mais, vai ter a famosa cena da mordida, a gente vai descobrir finalmente quem é que foi mordido, né, no, da, da, todas as teorias que estão rolando e tudo mais, e o Negan participando também na busca da Meg em relação ao shopping, então a gente vai ver esse crescente ali daquela relação, então todo aquele conflito que teve no primeiro episódio, a gente teve uma consequência que por mais que seja um pouco mínima, a gente teve, e a Meg, cara, esse episódio é da Meg, é da Meg, porque a história que ela conta antes dela encontrar o Elijah é uma história muito foda, muito foda, e mostra muito do porquê que ela faz, né, a escolha de não ajudar o Gage, o porquê que ela segura todos, principalmente a relação do Alden, pra o que acontece com o Gage, e eu adorei a forma como eles montaram, porque voltou o Walking Dead com o terror, esses dois primeiros episódios eles trabalharam muito o terror, de novo com os zumbis realmente sendo ameaça, e cara, o vagão ele provoca isso, né, assim como o túnel já estava provocando, o vagão provoca isso ainda mais, porque o vagão ainda mais, né, enxuto na relação do espaço que ele sente disponível, então o zumbi ele fica a mais ameaçador ainda, por causa dos bancos, por causa do corrimão que tem ali, fica tudo muito mais rápido e tudo mais problemático pra eles conseguirem ter um tipo de salvação ali, então pro terror aquilo ali funciona perfeitamente bem, e a forma como o Gage morre na frente deles, eles assistindo, e o Gage tentando se matar, e voltando a ser já transformado quando subir naquele momento do ataque, cara, é muito massa, toda aquela sequência ali, ela é muito forte, ela é muito massa, já mostra o padre Gabriel também, né, daquele mesmo jeito que a gente já viu nos episódios especiais que foram liberados, já com aquela persona completamente diferente, ele não é mais o padre, que também é muito bom, é muito bom ter esse padre, né, visceral, um padre também, ele pensa já completamente diferente tudo que ele tinha da doutrina em relação a Deus e tudo mais, é outra coisa daquele padre, e aqui ele se mostra perante o grupo daquela forma como a gente viu no episódio especial, e também isso ficou muito bom, e essa história, cara, da Meg, de por que que ela escolhe fazer o que ela faz com o Gage, por que que ela fala em relação ao sentido do capacidade do ser humano de matar as pessoas e tudo mais, de jeitos cada vez piores e o que é realmente morrer daquele jeito, cara, eu adorei toda aquela construção, por mais que seja uma grande pausa no episódio, é um grande monólogo que a Meg tem pra fazer, é uma coisa muito importante pra que a gente entenda e também vai preenchendo essas lacunas em relação a Meg, então essa toda parte, cara, foi muito, foi muito massa dentro do episódio, e fica essa grande parte, né, que agora assim, a gente teve o teu do Daryl vendo finalmente lá o snack pic dele, né, a gente vendo a parte dos desenhos da parede e tudo mais dentro da estação, a gente teve também um trabalhado com ele da questão do terror da parte do esgoto, cara, que foi muito massa também, porque o cachorro vai, né, o cachorro vai e tem o Daryl indo atrás dele no esgoto que também eu achei muito massa, mas pra mim assim, ó, aquelas pinturas lá, pra mim tem uma relação com os Reapers, tá, porque é muito foco em algo só como, cara, exemplo de pessoas que estavam ali colocadas dentro de uma breve comunidade montada ali dentro daquele metrô e pra não ter um sentido depois, então pra mim é os Reapers, pra mim todos aqueles sacos com os zumbis é os Reapers, então eles são responsáveis por tudo aquilo, então se for realmente isso, cara, e eu espero muito que seja realmente isso, tomara que seja, assim, ó, muito importante pra tudo que vai acontecer, porque a maneira como o episódio o encerra é muito foda, muito foda, eles chegando, né, já na rua e começando a ver toda aquela sequência de corpos colocados lá, cara, e os Reapers vindo ao ataque é muito, muito, muito foda, porque a tendência que o próximo episódio já começa diretamente nesse conflito entre os dois grupos e provavelmente alguém já vai morrer pra mim ali, o Alden é o primeiro que vai morrer por causa também desse mini protagonismo que ele teve no vagão em relação ao Gage, a relação à proteção dele e tudo mais, então pra mim ele é um desses que provavelmente vai acabar, cara, morrendo dentro dessa primeira batalha, e vai ser muito foda ver essa primeira batalha realmente acontecendo ali, do, do, ver esse potencial também de perigo dos Reapers, assim, que é algo, cara, uma comunidade completamente nova, então, assim como a Angela Ken já falou, eles podem fazer o que eles entenderem, a possibilidade é múltipla, então já que estamos na última temporada, então que vá, entendeu? Que não tenha, tipo, nenhum tipo de amarras, não tenha nada, assim, que realmente eles consigam aproveitar o, cara, o potencial que eles mesmos estão dizendo pra gente que esse grupo tem, então que vá, entendeu? Esse que é o que é o principal, mas toda, cara, por mais, assim, que a parte lá da Meg do vagão, eu já sabia que não tinha perigo nenhum, mas tenha sido um pouco mais simples a maneira como eles resolveram, eu gostei, eu gostei, encaixa por episódio, encaixa por ritmo do episódio, e pra mim o principal é realmente que esse protagonismo da Meg dentro do vagão e essa nova parte que tem de consequência da relação dela com o Nigga, e o Nigga continua, cara, foda como o Nigga, é, o Nigga é o personagem muito foda dentro de Walking Dead, assim, aquele personagem que a gente não devia gostar e que a gente gosta e gosta muito, né, que é muito foda, cara, e o Jeffrey N. Morgan, ele mata pau fazendo esse personagem, assim, e, cara, como um elto, é, finalmente chegamos, né, a conhecer a Stephanie, a consequência de tudo em relação a conhecer a verdade do Eudine falar a verdade é eles todos estarem aprovados pra nova fase, eles terem passado realmente ali por todo aquele processamento e eles poderem ir pra como um elto, finalmente, né, e a Stephanie surgiu finalmente ali, nesse final de episódio, então, todos esses dois primeiros episódios, também por mais que eu não iam ser mostrado muitas coisas ali de como um elto, cara, eles mostraram muita coisa sem chegarem como elto, mostraram muito bem o Mercer, e a resposta que o Mercer dá pro rei também em relação ao West Point é muito massa também, mas a Stephanie estar ali representa pra gente agora algo diferente já que o Eudine vai ter desenvolvimento, então vai ser muito massa a gente começar a conhecer como um elto e esse segundo episódio, assim, como o primeiro, ter essa divisão dos arcos, né, a gente vendo em relação ao que acontece no metrô, a gente ver o que tá acontecendo com o elto ao mesmo tempo, dá um ritmo muito importante pra tudo que tem acontecido na Alquindera, então que não parem, é essa que é o principal, assim, esse primeiro e segundo episódio, pra mim, entregou tudo aquilo que tinha no hype do que já tinha sido falado, tanto pela Angela Kang, pelo Scott Kimple, principalmente também, né, por quem já tinha assistido esses dois primeiros episódios lá dos críticos americanos que a gente tinha colocado lá, das suas primeiras impressões, aquela coisa toda, então pra mim entregou muito esses dois primeiros episódios, tá, eu achei muito foda toda essa construção que eles deram, pra mim também foi algo diferente dentro do que tava acontecendo, principalmente nesses últimos tempos de Walking Dead, então foi algo diferente, foi algo realmente com essa tensão, com o grupo tendo que trabalhar, com esse desenvolvimento muito forte em relação a Maggie, muito forte em relação a Maggie Negan, que é algo que eu quero muito ver e continuar vendo, e também em relação a esse gênero do terror, do zumbi também sendo, né, a principal ameaça, ali como era no princípio do apocalipse e tudo mais, assim, então, muito, cara, muito massa, e como ela tá mostrado muito, um pouco, mas mostrando muito, e desenvolvido muito, ali, os quatro personagens, a princesa dando o show de novo, né, quando ela conversa comigo, de novo dando o show do jeito da princesa, que também vai ser muito interessante ver a princesa dentro dessa comunidade, como que ela vai se portar ali, aí o Mico já muito bem desenhado, a maneira como ela fala com os auditores lá, é muito foda, porque daí ela se coloca uma postura completamente diferente do que ela tava, já não entendendo o que que ela pode ter de integração em relação, que ela pode somar pra comunidade, que daí já se mostra completamente diferente, então, assim, cara, dois baita primeiros episódios, e agora ela se espera pra gente ver o começo dessa batalha, cara, entre os Reapers e o grupo ali, e a chegada no nosso quarteto, realmente, ele é comunidade como o Elton, a gente podendo ver realmente como o Elton, e essa relação agora, Eugini e também a Stefan. E agora eu quero saber de vocês, galera, o que vocês acharam desse segundo episódio, e o que vocês, cara, imaginam que vai ser essa próxima sequência, quem que realmente vai ser, né, que vai receber a mordida ali, de todas as teorias que temos, quem que realmente vai receber aquela mordida ali. Não esquece, galera, curte o vídeo, assina o canal, e essa semana a gente tem o nosso grande debate no crossover entre o Take 04 e depois o Filmo do Mundo, lá com o meu amigo Henrique. Essa semana vai ser um dia diferente, tá, não vai ser na quarta-feira, porque, como eu falei lá no começo da crítica, tô gravando aqui no interior gaúcho, então não tem como a gente fazer na quarta-feira, porque eu volto só pra Portugal aí na quarta-feira, então a gente vai marcar isso, provavelmente, ou na quinta, não estão na sexta-feira, mas avisaremos vocês, com certeza, tá, do nosso horário pra contar também com o participante de vocês, você sabe, galera, não tem graça nenhuma a gente fazer isso sem a participação de vocês, é muito massa fazer tudo isso com vocês, certo, galera? Então, assim, ó, coloca nos comentários, logo pra saber o que você achou desse episódio também, curte o vídeo, assina o canal. Take 04, viva o sonho aqui!